Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros estavam doidão Querendo meu feijão Olá, tudo bem? Meu nome é Leôncio Correia Você vai errar o meu nome, você vai confundir o meu nome Mas eu sou Leôncio Correia E hoje estou aqui para contar uma coisa triste Aconteceu uma coisa que me deixou muito chateado Eu sou um cara azarado, não é? Não é mesmo? Já falei que sou azarado, as coisas dão errado Eu perco dinheiro na rua, piso em cocô de cachorro Enfim, um monte de coisa acontece comigo E eu estava lá no Rio de Janeiro Passando as férias, porque eu trabalho duro como recepcionista de hotel Mas chega uma hora que a gente tem direito a férias E eu fui para o Rio de Janeiro Melhor lugar para você passar férias Mas eu sou azarado Eu fui sequestrado Eu nem sei o que esses caras acharam de me sequestrar Eu não sou rico, não estou cheio da grana Enfim, tudo que eu tenho é uma bicicleta Mas os caras me sequestraram E me levaram para uma comunidade lá no Rio de Janeiro Que eu nem sei como que é o nome Porque eu não conheço o Rio de Janeiro Eu só sei ir até Copacabana, Barra da Tijuca e o Pão de Açúcar E eles me levaram para uma comunidade Os invejosos vão falar que é Paranaguá Mas não, foi uma comunidade no Rio de Janeiro E eles estavam mascarados Os caras estavam mascarados Tinha dois Dois sequestradores mascarados E eles começaram a me agredir Daí depois que eu fui entender Por que eles estavam me agredindo Por que eles tinham me sequestrado Eu estava lá preso numa cadeira Eu estava sentado numa cadeira E tinha aquela tortura Uma tortura Um dos sequestradores Eles tinham cara de bandido E ele me ameaçou com uma colher de cortabolo Isso, ele passou a colher de cortabolo em mim Eu não sei se ria Não sei se chorava Da cara dele Porque ele estava com uma colher de cortabolo E passando E me ameaçando Não sei se ele ia cortar um pedaço de mim Ou se ele ia Eu sei lá Não entendi mais nada Eu não entendi Mas ele estava me torturando E aí tinha outro que ficava escrevendo Estava escrevendo não sei o que Eu não sei por que Que eles resolvem ficar escrevendo E até um tapa na minha cabeça Eles me deram Os sequestradores me deram um tapa na cabeça E me ameaçaram Eles ficaram mostrando o celular Como se eu tivesse dito alguma coisa no celular Que eles não entenderam Mas se não entenderam A culpa não é minha Me sequestraram Eu vou fazer o que? Eu sou responsável por tudo que eu digo E o que você entende não é culpa minha Aí eles estavam lá com o celular na mão E me apontando E me ameaçando E falando um monte de coisa Nossa, um deles falou bem assim Ô Leôncio Correia Leôncio Correia O que você quer da tua vida? Por um acaso você quer uma biblioteca com o teu nome? Você quer uma biblioteca com o teu nome? É isso que você quer, Leôncio Correia Para a tua vida? O que você quer? Você quer uma rua por acaso com o seu nome? Você quer uma rua? Nunca que vai existir uma rua com o seu nome Nunca que vai existir um colégio estadual com o seu nome? Leôncio Correia Esse nome é um nome horroroso Inútil Leôncio Correia Nunca terá biblioteca municipal com o seu nome? Eles me humilharam bastante Eu tenho muita honra de ser chamado de Leôncio Correia Eu gosto muito desse nome Mas enfim A Letícia Correia Que não é da minha família Me salvou Muito obrigado Que Deus abençoe a Letícia Correia E seus familiares É só uma coincidência no nome A Letícia Correia ainda abusou da minha frase Eu estou sabendo que você abusou da minha frase Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Correia Você vai errar o meu nome Você vai falar Letícia Correia Mas é Letícia Correia Tem que ir Não é Letícia Ela me abusou Letícia Correia me salvou Dos sequestradores Dos dois sequestradores Senão eu não estava aqui hoje Contando para você E esse relógio aqui É lá do Rio Bonito Uma vila Que fica no Campo de Santana em Curitiba Esse relógio Do bondinho Do pão de açúcar Comprei no Rio Bonito Campo de Santana é um bairro Na região sul de Curitiba E Tatuquara também é um bairro Rio Bonito é uma vila E no Rio Bonito vende relógio Esse é o vídeo Leôncio Correia 3 E isso é tudo PPPPP pessoal Sábado de sol Aluguei o caminhão Pra levar galera Pra comer feijão Chegando lá Cuidado Letícia Cuidado Letícia Você tem uma rata Cuidado você tem uma rata Cuidado querendo meu feijão Porra meu do mesmo Dar um prato de trigo Pra dois tigres E ver os bichos Digando é legal Que só Põe nos tigres Põe deixar Que cada vida Se lhe sempre Se escreve o mijão Vem o céu Agora que você estava quase entendendo O que eu estou falando A canção está acabando E o Kraserbeck Estava achando ali O Lumi O Lumi Te falei Que era importante competir Mas te mato de pancada Se você não ganhar Você foi Agora a coisa mais importante Que já me aconteceu Neste momento Em toda a minha vida Um paradoxo Do pretélico e perfeito Complexo Pra teoria da relatividade Num momento Crucial Sábio soube Saber Com sabia Sabia Subia E quem Amafaga falha Os mafagabinhos Bom amafaga Figa Dois será